4 e meia, arrumando a traia pra sair pra caçar, olha as camisetas novas Isso aqui é uma novidade muito bacana, é o hospital dos tubinete, que vocês vão ver como é que eu uso O que eu quero mostrar, esses radinhos Vou levar 3 joguinhos, 6 aparelhos de radinho, que vai poder usar, olha os GPS Olha os companheiros que nós encontramos aqui, eles estão indo pro Encontro Goiano O bandida, o Hugo, o Matheus, como é que os companheiros chamam? Vocês largam a mão de Encontro, bora caçar que vai dar muito mais resultado O que nós vamos levar, a novela e a Caissara, a guerreira não, acho que ela está enchendo os peitos Olha a guerreira, segura aí A guerreira, a gente não deve levar, porque ela está enchendo os peitos A preia Tá preta, a Chitara As duas veadeiras Onde está a Chitara É isso aí pessoal, olha o tubinete, tanto que é bacana, proteger o pescoço, proteger a cara toda. Estamos com a cachorrada já, vamos encontrar o Paulinho e o Diego, vamos sair para a caçadinha, vocês acompanham, pelo menos divertir nós vamos. A CIDADE NO BRASIL Ô Wagner, o homem do trator aí deu notícia, dos porcos? Fala devagar que eu não copiei não. Não, deu notícia não. O porco vai estar aqui não, tem gente mais trabalhando aqui. Que manadona de Ema, não, mas dá para mostrar aqui no outro sol. Tá bom, tá bom. E aí 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 Eu vou levar os cachorros ali para tomar água. E aí Soltar os cachorros, tomar água, mijar, cagar primeiro. O dia, o dia, o dia. O dia, o dia. Estou demorando para achar uns rastros, pensando em encontrar qualquer coisa. Só que um rastro que não está muito fresco, não. Deu uma cavucada aqui. E um outro rastro aqui, bem mais fresco. Descendo para o lado do brejo. Depois de muito andar, é meio dia já. O sol já está fritando. Agora que não vai pôr a traia direito na cachorrada e mandar nesse brejo aqui. Aqui nós estamos fazendo uma opção. Porque é difícil, tem rastro para todo lado agora. Para baixo tem um cerrado, que é só do lado de lá. Não dá conta de cercar. Para cima tem um canavial, que também não dá conta de cercar, porque é do outro lado. Todo jeito ficou ruim. Tem que dar sorte para levantar no brejo e pegar logo, sem dar chance para escorrer. Se você estiver ou dentro da cana ou dentro do cerrado, não vai dar conta de matar. Pode, pega a novela, né? Você lá tirou a reportação? Aham. A novela é essa preta aqui? É. Você quer subir? Olha, o sabiá, você dá conta de segurar, né? Me respeita. Tanto que o Diego bocou, mais uma vez, nós vamos caçar com a coleira na mão. Deixa o cachorro sair sem coleira. Olha, o cachorro já vai lá embaixo, muito lá embaixo. Hoje está moendo, desse lado está cantando. Porco, seu gritou no dente. Olha, o cachorro está aqui. Cinco minutos de caçada. Aí, vai lá, candeia. Aí. Porquinha morta já, arrepiada. O cachorro já está firme no outro. Tirar essa aqui do brejo agora é com o de lá. Vai lá. Está aí, porquinha. Demorou demais, Diego? Se for é muito, cinco minutos. Soltou a cachorrada, eu tenho nem de filmar o toque. A cachorrada já coou. Porquinha já gritou no dente. Aí pega mesmo, né? Aí, chitara. Perdeu. Aí, porquinha eletrocutada, arrepiada. Aguenta não. Morre no dente mesmo. Isso aí. Igual o Diego falou, soltamos a cachorrada. Deu tempo nem de filmar o toque. A cachorrada já levantou, já coou. Chegou os cachorros de pegar. Está aqui a porquinha. O difícil é que os cachorros já estão no outro corpo para baixo. O Paulinho está lá acompanhando. Mas o churrasco do sábado já está garantido. A porquinha boa dessa daqui, só duas caixas de cerveja. Então, lá para o ponto do mar, é melhor ainda. Isso aí. Isso aí, Mar. Lava essa porquinha aí. Lavar, né? Para carregar mais macio. Não gosto de bichurro, não. Vamos ver. Ó. Tem nego duro. Tem uma fina, não. Tem até com gosto. Aí. Agora vamos atravessar esse brejo aqui, ó. Até sair lá em cima. Bora. Aí, mochilinha de homem. Aqui não é de menino, não. De homem para a escola. Vamos atravessar o brejo agora. Vai. O Paulinho está quebrando. Está moinhando. Tem que tirar esse trem logo aqui para nós. É diamante. Paulinho, está moinhando aí. É foguete. Aí, ó. Falei, ó. Se nós não pegássemos na arrancada, eu estava fodido. O cachorrado está correndo lá no mato agora. Não tem jeito não. Cadê o GPS, Diego? Quantos quilômetros? Deixa eu ver aqui. Um quilômetro e oitocentos, um quilômetro e quatrocentos. Um quilômetro e oitocentos. Dois quilômetros para dentro dessa desgrama desse cerrado. Não tem jeito de dar a volta de carro. Mesmo se desse a volta para o lado de lá, o tamanho de cerrado, como é que cerca, como é que tapa, como é que ajuda com a cerrada. Agora é só se for o porco frouxar, descer para o brejo para dar para nós pegarmos. Como é que é azar, rapaz? Pegou o corte? Eu já pego um fiozinho bom. Está aí a facona do caçador, que ainda não tem. De cabo de chifre de viado. Cabecinha do gevali. Ou já sujou de sangue. Agora ainda vai usar ela para limpar a porquinha. Quem tem a facona, acessa lá no nosso site. Loja do caçador.com Parece que o trem ficou bom de corte, Diego. Cortando. Não, a primeira vez que a gente falou, ele estava voltando com os cachorros. O que foi que ele voltou no meio do carreador? Não, falou para ele voltar no meio do carreador, né? No meio do cerrado. O que é que está ficando aí? Vamos esperar um pouco, né? Vamos esperar um pouco. Que beleza! A banhinha dessa, a cerveja. Essa senhora. A facona, não tem jeito também não, não. Mostra uma faca dessa? Só beliscou. Beliscou o coração. Pulmão. Mata mesmo. Pega a faca aí. Puxei direitinho. Vamos ver o que está nesse trem. O que você desgrama está comendo? Isso é o órgão. Mata de surdo. Nossa! Ração purinha. Pasta, mas pasta é bom, hein? Fica porcada a cria desse tanto, gente. Comida não falta aí. Comendo soja também já. Feijão. Faz a feira, né? Ela come do jeito que ela quer. Onde que ela quer. Tanto que ela quer. Você vai ao poço. Trata todos os peixes aí. Tirar bilhos do fígado aí. Um cazedo para o cachorrado não amargar demais. Vou picar o resto agora para tratar dos cachorros. Não vai desperdiçar nada. Claro. Até o bucho. Você deve ter o meu buchinho recheado. Está aí o almoço da cachorrada primeiro que o nosso. Pulmão, coração. Deve ser uma salaminha. Por causa de rodelinha. Hígado. Rins. O trator rasta porquinha aí. Um cachorro para nós tratar. Estão. Que arosta. Que arosta. Para trás. Para trás. Diamante. Para trás. Para trás. Que ar. Para trás. Para trás. Candeia. Vem. Candeia. Desculpa. Parou no rumo que o cachorro fezou. O corpo. Estou no meio de fazer. Está aí. Está aí. Vamos lá. Para trás. Para trás. Tudo bem. Vai, chega. Guardando um pouco para os outros. Vem. Vai, não. Você está vindo pelo brejo acima? Eu estou descendo o brejo aqui com os cachorros de encontro com você, então. Estou indo para o lado da cana. Está aí. Eu estou descendo. Você está indo para o lado de lá ou para o lado de cá? Estou indo para o lado da cana ou para o lado da cana. Positivo. Estou do lado de cá. Por mim, o porquinho estava bom. Eu já tomava uma cerveja tranquilo, viu? Mas está faltando dois cachorros do Paulinho. Não tem jeito. Vai ter que mandar os cachorros aqui para tentar achar os cachorros deles. Continuar. Quem sabe não matamos algum porco. Ou pelo menos achar os cachorros, né? Achei errado. É muito ruim. O tal do lacinho. Essas armadilhas são muito perigosas. Pega gente. Pega cachorro. Pega outros animais. É proibido. Graças a Deus, essa aqui está mal feita. Não pega nada. Se tiver porco aqui, vai ser lá para o rumo da cana, né, Paulinho? Bem para cima, né? Com certeza. Aqui para cima, lá. Esse lá. O cachorro começou a pegar umas trilhas, ó. Diego, o treino aí vai encorpando. O sabiá está lá, a novela, está tudo junto. O Rafa está em pneu bacana. Saindo limpo aqui. Encontrei com meu pai. Nós já vai indo na frente. O Paulinho vai ficar vendo se acha que a cachorrinha dele está perdida. Nós vai na frente para já rejeitar na carne. Aproveitar que nós viemos caçar em Tupaciguara, ó. Passar aqui no canil do Jorandir Neto. Canil BRS, ó. O companheiro que me comprou o Baltrac. Está aí a máquina do Baltrac. A cachorrada dele. Eu vim buscar a munheca. Essa cadela minha que estava cruzando. Estava cruzando com o Baltrac. Está aí a cachorrada do Neto, ó. Canil BRS. Os Dogal. Veadeira do Panqueano. Boxer. O Dogo. Baltrac. Melhor parte da caçada. O lombinho. Panela de ferro, fritando a cebola. Olha o trem pronto. Será que estou prestando? Isso aí, pessoal. Pode falar, Paulinho. Tem dia do Paulinho conversar, porque ele está comendo. Sabe o que ele está comendo? O lombo. Olha que trem bacana. Caçamos o dia inteiro. Nada mais justo, né, Paulinho? Porque ele chegar no final do dia, tomar uma cervejinha. Comer um lombinho. A Raquel filmando nós ainda. Metade dos companheiros abandonou nós. Braba, braba. Raquel é braba? É, bravinha. Com ciúme. Mas a melhor coisa que tem é dar uma caçada e comer um lombinho. Não precisa matar muito porra. Mata um, está bom demais. Se puder matar mais, tudo bem. Mas nós já batemos um. Estamos aqui comendo um lombinho, tomando uma geladinha. Bão demais. E aí, Márcio? É isso aí. Metade dos companheiros abandonou nós. O Diego é um falhado. Meu pai, de palavra, eu vou perdoar ele, porque ele foi acompanhar o Felipe. Mas o Paulinho falou tudo. Essa história de controle, gente. Fazer um desabafo aqui. É muito bacana. Acho que temos que preservar o meio ambiente e tal. Mas a gente nunca é falso. Nunca foi hipócrita de dizer que a gente caça porque quer salvar a humanidade. A gente gosta mesmo disso aqui. Gosta dos nossos cães. Gosta de estar no meio do mato. Gosta de estar lá pelejando. Passando aperto, né? Correndo perigo. Correndo perigo. Abelha. É cobra. É cansaço. É porco bravo. Cachorro perdido. Cachorro querendo pegar... Cachorro não. Cachaça querendo pegar a gente. E vai o nosso pau tora. É de nebo. Mas é o que a gente gosta. É o que a gente gosta. E no fim do dia o que importa é isso. Estar junto com os companheiros. Tomando uma cerveja. Comendo um lombinho. Fazendo um vídeo. Para a gente lembrar. Para a gente mostrar para os nossos filhos. Para os nossos netos. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Caçada foi bacana. Quem puder. Curte, compartilhe. Se inscreve aí no nosso canal. Se Deus quiser vai ter muita caçada pela frente. Se inscreve aí no nosso canal. Música 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 Música